Não, porque eu quero viver em tempo integral para o ministério, porque assim... Gente, o sotaque carioca é só por acaso. Misericórdia. Vou colocar o meu sotaque. Eu estou tentando viver para o ministério. Why? E seria muito bom se eu ganhasse um dinheirinho. Mesmo que fosse um pouquinho. Gente, não tem nada de engraçado, né? Mas isso é real. Isso é real. Pessoas no mundo inteiro, não é só no Brasil não, querendo fazer da pregação do evangelho um meio de ganhar a vida. Se Deus quiser fazer da sua jornada um meio para ganhar a vida, a mão dele vai fazer isso, não é a sua. Para de tentar santificar o que não é santo. De justificar a sua cobiça, a sua avareza. Deixa o oleiro pôr a mão em você. E arrancar essas coisas que o mundo avalizou. Que o mundo falou que pode. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Não é pecado. Mas a gente não vive só para não pecar, não. A gente vive para fazer a vontade de Deus. Não, se eu não estou pecando, está bom. Não, não está bom. Jesus foi muito além de apenas não pecar. Ele fez o que ele não precisava fazer. Ele subiu aquele monte que era para mim e para você. E pelo que me consta, tudo que eu olho para a vida de Jesus, ele abriu mão de tudo. Para tornar o evangelho uma realidade. Mas nós queremos cobrar para isso. Eu só vou pregar na sua igreja se você me pagar tanto. Desculpa, eu estou incomodando muita gente. Mas eu estou aqui para incomodar mesmo. Porque eu prefiro te incomodar do que ver você indo para o inferno. Eu prefiro te incomodar. Eu prefiro ser desconfortável para você. Persona não grata. Mas para abrir os seus olhos. É isso que o Senhor tem para você. É isso que Ele quer para você. Qual é a motivação por trás das suas atitudes? Por trás do seu cristianismo? Você ama o outro? Você faz pelo outro? Você dá a túnica e também a capa? Você anda a primeira e a segunda milha? Quando te bate em uma face, você dá a outra? O evangelho não mudou? Nós mudamos. Nós nos adequamos a esse mundo. Mas o evangelho de Jesus Cristo não mudou. Ele deu a vida dele até a última gota. Ele deu. Ele deu. Ele deu. Ele deu. E a gente vem para Cristo querendo receber. 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 Acorda a igreja do Senhor. O que você faz tentando receber? Às vezes você não quer dinheiro, mas você quer elogio. Você quer reconhecimento. Você quer ganhar a medalha do membro honorário. A faixa do mais humilde quebrantado. Tem gente que serve na igreja. Serve, 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 serve. Você pensa, é um servo, olha. É um servo. Até que a coisa estreita para o lado dele. Até que o pastor chama outro e honra o outro ao invés dele. Aí, jogou a casa no chão. Porque eu vivo nessa igreja há 300 anos e o pastor nunca me deu nada. Nenhum, muito obrigada. Então você não serviu coisíssima nenhuma. Sua motivação estava totalmente errada e torta. A rachadura estava evidente no vaso. Não tem nada que conserte isso, a não ser a mão do oleiro. Olhe para dentro de você nessa tarde. Às vezes você veio aqui tentando buscar uma solução para o seu ministério caótico. Eu vou lá porque... Eu preciso pegar a palavra de Deus porque... Meus liderados estão me dando problema demais. Os liderados que dão problemas para um vaso novo tratado na liderança. O próprio Senhor, a mão do próprio Deus retira. Você, como líder, deve ser o exemplo. E depois de ter confessado para a Ana o meu pecado de inveja. Depois de Deus ter começado a fazer a obra nesse vaso aqui. A Ana me chamou para entrar no diante do trono. Isso é estar alinhada com o oleiro, né? Porque foi o amor de Deus através da Ana que começou a me curar. Quando ela me convidou, eu falei assim, não, vocês estão querendo chamar o João, né? Vocês estão querendo chamar o João porque está precisando de homem. Aí a Ana olhou para o Sérgio, oh meu Deus, não Helena, são os dois. E eu fui para casa constrangida. Deus, eu já falei para essa moça há um ano atrás que eu tinha inveja dela. Ela está me chamando para entrar no grupo que gravou o CD? E o Senhor falou assim, ela é o meu vaso. Um vaso de barro pequeno, mas está cheia de mim. E eu quero te encher também. Deixa o meu amor te curar, Helena. Deixa a minha aceitação curar você. Deixa eu ajustar a sua visão de você mesma. E isso vai afetar o seu relacionamento com os outros. Porque quando a gente não se gosta, a gente não gosta dos outros. Quando a gente não se respeita, a gente não respeita os outros. Quando a gente tem inveja, a gente nunca é satisfeito com aquilo que Deus tem dado para a gente. E Ele amassou. 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 E doeu. E doeu. E como que Ele faz isso? Nos nossos relacionamentos. Nós estávamos ensaiando para o CD Exaltado. E a Ana me deu uma música para cantar. De todo o coração. Adoro a Ti, Senhor. Essa era a música que eu ia cantar. E eu cantei no ensaio geral, aqui nesse mesmo púlpito. E na semana da gravação, a Ana Paula disse. Helena, você não vai cantar mais essa música. Não parou por aí, não. Helena, a gente queria que você testasse. A tua luz acendeu meu coração. E eu pude ver. Aí eu cantei aqui no domingo na igreja. Eu e a Ana fazendo um dueto. E foi uma bênção, né Ana? A presença de Deus encheu a casa. E naquela mesma semana, a Ana me disse. Helena, você não vai cantar essa música. Aí depois veio. Ainda existe uma cruz. E tinha mais para eu carregar mesmo. Aí vamos, vamos ensaiar. Helena, você podia cantar. Quero seguir-te. Canta aí para a gente para ver como é que vai funcionar na sua voz. Quero viver como tu. Não, Helena. Não deu certo. Soraya, tenta também. Não, Soraya, não deu certo. Aí vocês ouvindo assim, podem pensar. Puxa vida, mas a Ana é má. Não, a Ana não é má não. A Ana não é má não. Não, a gente que tinha umas pedras para ser tirado. E aí, nesse processo todo, Deus foi me ensinando. Não é o que você faz, que faz você ter valor para mim. É quem eu sou em você. É o tamanho, a largura, a profundidade que eu ocupo dentro de você. Helena, você não precisa de fazer um solo. A velha Helena precisava. Essa não precisa. É o que você está solta. E aí, depois...